Olá pessoal, aqui é o professor Renato, especialista em química e agricultor e esse é o canal Química na Roça e no vídeo de hoje estarei falando o tempo que dura uma fita de gotejamento, tempo médio aí que vai durar a fita de gotejamento pois muitas pessoas tem dúvida, muitas pessoas me questionam aí, vai não vem no canal, o tempo que dura a fita de gotejamento então caso você tenha a pretensão em instalar o sistema de gotejamento aí no seu terreno, na sua plantação esse vídeo é fundamental para você, para você ter aí o tempo médio de duração então não instale o sistema de gotejamento aí na sua plantação antes de assistir esse vídeo porque será muito importante você ter esse conhecimento antes de você escolher o sistema de gotejamento para você evitar aí, muitas das vezes, ter prejuízo, ter que estar trocando o sistema de tempo em tempo então fique atento aí a essa questão esse é o conteúdo do vídeo de hoje, caso você goste do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal então não deixe de se inscrever, vem muita coisa bacana aí no canal da agricultura no geral e vamos ao vídeo pessoal, então é sabido que a fita de gotejamento foi aí uma das melhores invenções na agricultura, né tanto pela questão de economizar água tanto pela questão que dá para utilizá-la na grande maioria das culturas então você pode estar utilizando direitinho então é na mandioca, é no milho batata doce, né hortaliça no geral tomate, maracujá, mamão é uma série de culturas aí que você consegue utilizar a fita de gotejamento porém, uma pergunta que vai no ver o pessoal me questiona é o tempo que a fita de gotejo ela consegue durar, né então está aí uma questão muito importante na hora de você montar a sua irrigação por gotejamento tem que você saber o tempo médio que normalmente uma fita de gotejo ela dura, né ou que ela pode durar então eu estarei deixando bem claro no vídeo de hoje primeiro ponto, pessoal tanto faz aí a marca então assim, tem várias marcas aí no mercado de fita de gotejamento o tempo normalmente aí que a fita de gotejamento vai durar sempre vai depender do seu cuidado, né do seu manejo porque, na cultura do milho normalmente de 3 em 3 meses você está cortando a palhada então dependendo, você pode porventura, né acontecer de cortar a fita como aqui já aconteceu em muitos casos dependendo do tipo de cultura também pode ter algum arranhão rasgar uma fita ou outra rasgar um local ou outro você precisa estar tirando de tempo em tempo então tem que estar puxando de tempo em tempo vai estar rasurando também e rasgando então tudo vai depender do seu manejo do manejo que cada cultura exige então assim a variância de tempo ela vai depender muito dessa questão da cultura pode ser que tenha cultura aí que vai demorar muito tempo porém tem cultura que vai ser o tempo um pouquinho menor na média na média o tempo que a fita de gotejamento ela vai estar durando é de 3 a 5 anos que é nesse caso um tempo muito bom porque assim em 3 anos você consegue tirar muita coisa principalmente aí você trabalhando com uma cultura como exemplo milho batata doce mandioca irrigada que vai dar para tirar pelo menos 3 safras outras culturas a mesma questão então você consegue tirar bastante coisa em 3 anos e se você conseguir como a média ali é de 3 a 5 anos 5 anos aí aumenta bem mais porém tudo depende do que? do seu manejo do seu cuidado a fita de gotejo ela precisa de tempo em tempo de manutenção então ela precisa de manutenção futuramente eu estarei deixando um vídeo aí no canal como fazer a manutenção da fita de gotejo para você evitar entupimento porque se você não faz a manutenção a fita ela vai entupir até mesmo com 5 meses 6 meses 1 ano porque a água dependendo aí do tipo de água que você utilize pode ter algumas substâncias assim como também alguns elementos que vem a entupir esse gotejamento então se é uma água de barragens se é uma água que não é utilizada filtro às vezes arrasta muito a questão de terra às vezes você faz uma ferta de irrigação às vezes é uma água um pouquinho mais com cálcio então assim um pouquinho mais de ferro também então assim dependendo do tipo de água você pode acontecer de você entupir esse gotejamento muito fácil então esse gotejamento ele terá que ser feito a troca de ano em ano dependendo aí dos casos então você tem que fazer a manutenção muitas pessoas reclamam que tem que estar fazendo a manutenção de tempo em tempo e tem a fita de gotejo ela vai durar de 3 a 5 anos mas é interessante que você faça a manutenção eu vou mostrar aqui para vocês na prática alguns exemplos aqui mesmo olha só aqui isso aqui é porque tem um furo aqui nessa parte aqui que já era para eu ter cortado aqui justamente por conta do plantio de milho que rasura bem mais essa questão da fita de gotejo então vai e não vem onde é cortado a fita eu coloco as emendas ou seja isso aqui se chama manutenção já que foi cortada a fita feito o corte e colocado a emenda justamente para fazer a manutenção já que foi rasurada porque aí ela vai conseguir durar ali os seus 3 anos até mesmo 5 anos tranquilamente fazendo a manutenção direitinho outras partes onde o furo é muito pequeno coloco apenas uma fita isolante aqui eu coloquei um durex fita adesiva aqui porque o buraco era bem pequeno também é questão de manutenção essa fita aqui ela tem 4 anos de utilização então 4 anos que eu instalei ela aqui nesse caso mas assim sempre fazendo a manutenção sempre fazendo emenda colocando emenda onde é rasurado porque o milho ele corta bastante assim como também outras culturas vai e não vem você vai limpar você faz um corte na hora de uma limpa manual você faz um corte não é toda pessoa que maneja direitinho às vezes você manda uma pessoa vir mexer também vai fazer o corte então você tem que estar fazendo a manutenção direitinho porque senão ela vai durar ali 6 meses 1 ano e você vai ter que descartar essa aqui por exemplo toda essa aqui eu já fiz o descarte então é uma fita velha e também está com 4 anos porém está muito cheia de buraco então já retirei aqui já fiz o descarte será errogado aqui no lixo para o pessoal vir levar então já precisei fazer o descarte a partir de 4 anos porque estava muito buracada então cheia de emenda mesmo então cheia de manutenção que fui fazendo ao longo do tempo então pela cultura os cortes então não compensava nem colocar emenda as emendazinhas que normalmente é 1 real 1 real e pouquinho porque ficaria de praticamente palma em palma então não compensaria então descarte então deixando clarar as situações o tempo de duração da fita de gotejo é de 3 a 5 anos o tempo médio porém você tem que fazer a manutenção então limpeza das fitas que eu estarei deixando em outro vídeo aí futuramente estarei gravando um vídeo específico mostrando na prática como fazer a limpeza da fita de gotejamento a forma que eu faço aqui para que ela dure o máximo possível para que eu não precise estar fazendo a troca de 6 em 6 meses de ano em ano porque dependendo da cultura vai ter problema então é fundamental você ficar atento que ela pode durar de 3 a 5 anos é o tempo médio você faz na manutenção porém se você não fizer nenhum tipo de manutenção ela vai durar 6 meses vai durar 1 ano vai durar 1 ano e meio vai durar até menos que 3 anos então fique atento a essa questão faça a manutenção da fita de gotejamento para você evitar problema então deixando bem clara a situação esse é o conteúdo do vídeo de hoje até o próximo vídeo abraço tchau